Música Bem vindos ao mais um é do Hakuen Hoje vou apresentar para vocês um produto que é facilmente encontrado Que é o papel para origami Música Dá só uma olhadinha na variedade de papéis que existem aqui nas lojas de Hakuen Que fica até complicado né pessoal Para escolher qual estampa que a gente quer levar para casa Dá vontade de levar tudo Música O que eu achei legal também aqui É a variedade de estampas que tem das flores de Sakura É uma coleção bem legal, bem bonita mesmo Música Música Então que tal agora pessoal aprender a fazer um tsuru? Bora conferir? Música Você vai precisar de uma folha que os quatro lados são do mesmo tamanho No meu caso eu peguei uma folha que o tamanho dela é 15 por 15 centímetros Música O primeiro passo é você dobrar de uma ponta a outra Dobra com cuidado E faz uma marcação na folha Eu gosto de vincar bem com a unha Porque eu acho que depois facilita na hora da dobradura Música Aí o próximo passo é dobrar a outra ponta De uma ponta a outra Música Agora falta mais dois lados Música Aí dobra essa parte até em cima E essa outra parte até em cima Música Vira E dobra as outras duas partes que estão faltando Música Na hora que você abrir o papel Você observar ó Tá todos os lados Música Música Você deixa ele nessa posição Abaixa Junta uma ponta com a outra Música Essa outra parte você coloca pra dentro Música Por isso que é importante a marcação Porque fica mais fácil Aí o outro lado você faz igual Você coloca pra dentro Agora o próximo passo É dobrar essa ponta até o meio Onde tá marcado no meio Você dobra Nessa parte Música Faz igual do outro lado Música Do outro lado vai fazer a mesma coisa Música Você vai dobrar até o meio Música Música Eu gosto de dobrar esse pedaço Pra dentro Pra fazer uma marcação também Música Música Você abre Você vai abrir toda essa parte Que você dobrou Música Vai pegar essa ponta E abrir ela Até onde tá a marcação Que você fez Música E essas outras As laterais Vai colocar pra dentro Música E faz igual do outro lado Música Vira E faz a mesma coisa Do outro lado Você vai abrir E vai dobrar até a marcação Música Feito isso Se você observar Tem uma parte Que fica abertinha E tem uma parte Que fica mais fechada Você vai dobrar A parte Que fica Abertinha Para dentro Música Dobra Até o meio De novo Você vai fazer isso Em todos os lados Música Ó Já fiz de um lado Música Vou virar a folha E vou fazer igual Do outro lado Música 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 Tá quase acabando Agora você pega Abre Se você observar Tem uma outra marcação Ali no meio Ó Você vai levantar Até em cima Até a marcação Música 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 E o outro lado Você vai fazer A mesma coisa Dobrar até onde É a marcação Música Música Um dos lados Você vai Abaixar um pedacinho Que vai ser A cabeça Do seu Tsurum Música Aí eu gosto De dar uma Dobradinha Na pontinha Eu acho Que fica Mais bonitinho Também Igual Estou fazendo Ali Música Música Aí você vai Pegar Abrir Ponta A ponta Da asa E puxar Com cuidado Prontinho Está pronto O seu Tsuru Música 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 O Tsuru Ou Grow É uma Abre sagrada Do Japão Símbolo Da saúde Da sorte Felicidade Longevidade E fortuna Diz a lenda Japonesa Que se a pessoa Fizer Mio Tsurus Com pensamento Voltado Para um desejo Ele poderá Se realizar Então pessoal O que está esperando Bora fazer Tsurus Música 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 Música